Rapaziada, mano, sejam aí bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, no vídeo de hoje, rapaziada, vou tá doando aqui mais uma conta aqui, mano, pra vocês, essa conta aqui, como vocês podem tá vendo, tem primeiro passe, tem passe raro nela, e mano, se você que tá ganhando aí essa conta, mano, seu presente de Natal, rapaziada, não se esquece de tá deixando o like, tá se inscrevendo no meu canal, mano, é, rapaziada, essa conta aí, eu tô deixando o vídeo dessa conta rolando pra vocês, tá bom? Até me enrolei aqui agora, como vocês podem ver como ela tem, mano, conta muito rara, rapaziada, tem primeiro e segundo passe, tem camisa de mestre, mano, tem muita coisa, como vocês podem tá vendo aí, ó, é, mano, tem várias coisas top nessa conta, e não se esquece, mano, que tá deixando o like nesse vídeo, tá compartilhando ele, porque que mais compartilhar o vídeo, mais chance você vai ter de tá ganhando a conta, ó, como vocês podem ver, tem calça techwear, mano, tem muita coisa mesmo nessa conta, rapaziada, E, mano, tem as camisetas de time, camiseta de time antiga, que pouca gente tem, mano, essa conta aqui tem pra vocês, e, rapaziada, mano, já vai deixando o like aí, o like vai tá ajudando demais, beleza? E, mano, como vocês podem ver aqui, é, tem umas roupinhas femininas também, que eu vou tá mostrando aqui, e, mano, compartilha o vídeo, porque quem mais estiver compartilhando o vídeo, Mais chances vai ter de tá ganhando a conta, rapaziada, isso mesmo, os inscritos que mais estão compartilhando o vídeo, mano, mais chances vão ter de ganhar a conta, beleza? É, vou tá mostrando aqui uma parte aqui, ó, tô deixando o vídeo rolando, vou gravar pra cima mesmo aqui o áudio, pra não ter enrolação, como vocês podem ver, eu tenho umas skinszinhas aqui de arma, mano, E, rapaziada, comentam um número de 1 a 500, rapaziada, isso mesmo, um número de 1 a 500 aí, porque eu vou tá escolhendo um número pra mim tá sorteando pra vocês, Tem skin de panela, tem o facão do mestre, né, o tal facão do mestre, que é bem antigo isso, é, tem esses que, mano, olha isso aqui como é antigo, véi, Isso aí é, mano, isso aí é antigo demais, rapaziada, esses itens aí, esse bastão aí, você tá louco, e, mano, é isso, rapaziada, é nóis, deixa eu falar isso,